Como que você pode estar viajando sem nem tocar em moeda Fiat? Nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode viajar utilizando apenas o USDT e Bitcoin. E o melhor de tudo é que além de não precisar tocar em Fiat, você ainda recebe cashback em Bitcoin. Como que você pode fazer isso? Eu tenho um tutorial que está aqui acima, eu vou deixar no card aqui acima nesse vídeo aqui, que é o tutorial sobre a Chapo Bank, que é um banco no paraíso fiscal, no Jubaltrá, normalmente Príncipe, Reis, abrem basicamente empresas, holdings familiares nesse país. Então esse país aí é bem interessante na teoria das bandeiras, especialmente se você viu também meu vídeo sobre o Paraguai, porque se você abre ali uma conta na Chapa com documentos paraguais, você acaba tendo bem mais privacidade, porque o Paraguai ainda não faz parte do acordo de repostas de informações da OCDE. Aprendendo como utilizar a Chapa de uma forma bem simples, recebendo o cartão deles, você consegue sim utilizar Bitcoin e receber cashback através da conta deles. E obviamente esse vídeo não é patrocinado, por isso que eu não vou deixar nenhum referral aqui abaixo, não vou deixar nada disso. Acabei mudando de cenário aqui porque eu tinha esquecido algumas coisas para falar nesse vídeo. Então existe também um outro cartão, que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês agora, uma outra conta, certo? Que é uma conta internacional, você não pode usar Bitcoin e USDT, mas é muito fácil de você converter dólar para essa conta. E o mais legal é que através desse banco aqui, dessa conta, você consegue abrir em apenas um dia. Você chega no país e abre a conta. E o mais legal desse país é que ao chegar você ganha automaticamente o visto de um ano, o custo de vida nesse país é muito mais barato do que em outros países da Europa. Também você paga apenas 1% de imposto em um regime especial, se você trabalha online, se você é programador, você paga 1% de imposto apenas para os primeiros, se não me engano, 200 mil dólares que você ganha. Ou seja, esse país é essencial na teoria das bandeiras. É bem melhor até mesmo do que a Polônia, que é o doutor agora. Especialmente se você não quer viver dentro da União Europeia. É um país europeu que não está dentro da União Europeia. Isso é muito bom. E que esse país também, esse país que eu vou mostrar para vocês no futuro, ele ainda não foi dominado ainda completamente pela cultura woke. Não sei se vocês gostaram da nova pegada do canal. Estou buscando agora focar mais em teoria das bandeiras. Estou buscando ser também mais honesto com vocês. Então eu comecei a fazer essas viagens com o intuito de entender mais daquilo que eu gosto. Entender mais sobre mim mesmo. Porque desde os 17, 18 anos eu comecei a focar apenas em Bitcoin. Digo, estudar 10, 8, 12 horas do meu dia só para poder descobrir coisas sobre o Bitcoin. Acabei descobrindo a arbitragem que compartilhei aqui no canal. Não compartilhei tudo ainda, mas foi bem interessante essa jornada. E agora eu estou aprendendo muitas coisas. Eu descobri que eu não gosto de coisas de festas, de muita gente junta, falando de temas aleatórios, de bebida, de não sei o que. Para mim isso é muito chato. Sabe coisas aleatórias? Eu gosto de surfar. Eu gosto de falar sobre temas profundos sobre filosofia, Bitcoin, política, etc. É bem legal falar em pequenos grupos de pessoas, falar sobre esses tópicos. Então, também estou começando a aprender a ser feliz comigo mesmo. A não depender da presença de uma outra pessoa para poder ser feliz. Se você é jovem e conseguiu ter um sucesso rapidamente na sua vida, você vai acabar se perdendo naturalmente. Nem todo mundo, mas muitos vão acontecer, vai acontecer exatamente isso. E é o que aconteceu comigo. Mas agora eu estou me aproximando das coisas que eu realmente gosto, dos meus reais objetivos. Está sendo muito interessante essa jornada. Eu não sou um cara que sabe de tudo. Tenho muita coisa para aprender na vida. Mas eu sei muito sobre Bitcoin. Sobre teoria das bandeiras. Sobre offshore banking. Tudo relacionado a Bitcoin e voltado principalmente a formas de internacionalização. Também eu sei como que você pode... Uma coisa que basicamente nem 1%, nem 0,1% das pessoas sabem. Como que você pode aumentar drasticamente sua quantia em Bitcoin e USDT fazendo arbitragem. Isso é um conhecimento extremamente restrito e não conhecido e não divulgado. Então, pessoal, eu tenho visto aí, eu tenho pesquisado aí, tentado descobrir formas as quais eu possa compartilhar esse conhecimento com vocês novamente. Porque simplesmente se eu exponho de uma forma inapropriada, eu posso acabar deixando eu mesmo de aproveitar as oportunidades. Então, eu tenho estudado, nessas últimas semanas aí, como que eu posso fazer para compartilhar com vocês sem prejudicar a mim mesmo, obviamente. Então, eu quero criar aí um grupo, um networking de pessoas que podem buscar oportunidades de arbitragem globalmente. E quando eu digo oportunidades de arbitragem no Bitcoin e o USDT, não é apenas em exchanges. Que eu percebi que em meetups, que em certos lugares, certas ATMs, certos lugares no mundo existem spreads. Então, se existe uma rede de network, onde as pessoas se comunicam livremente e pessoas têm acesso a cidadania diferentes, a contas bancárias diferentes, a exchanges diferentes, pode-se extrair muito o valor disso. Eu tenho um específico passaporte, mas uma pessoa no Japão tem outro passaporte. Às vezes eu não consigo ter acesso a um exchange da Coreia do Sul por conta disso, porque eu não tenho um passaporte coreano. Então, através dessa rede de contatos, as coisas se tornam muito mais interessantes, nesse sentido também. E nessa busca de descobrir os meus próprios interesses, das coisas que eu gosto, eu acabei indo em um meetup aqui na Polônia, um meetup Bitcoinheiro, e acabei conhecendo muita gente. E agora eu pretendo ir em vários meetups pelo mundo inteiro. Hoje mesmo eu estou me mudando de país, então vocês vão ver aí vídeos em outro país, que aliás, eu queria muito visitar esse país desde que eu era criança. Então vai ser muito legal essa jornada também. Então, gostaria de saber se vocês ainda têm interesse sobre arbitragem, ter uma renda global em dólar, em Bitcoin, mas eu nunca vou me desviar do foco de mostrar para vocês basicamente a teoria das bandeiras e como que você pode se beneficiar disso. Porque o grande problema para quem é Bitcoinheiro, consegue acumular muito Bitcoin e tudo mais, é depois conseguir a liberdade. Porque se você tem um passaporte apenas, uma residência apenas, você pode ficar restrito a fazer várias coisas. Nos próximos vídeos eu vou abordar como que você pode achar países que você pode viver com apenas mil dólares ao mês. Países europeus, países na Ásia também que você consegue viver apenas com mil dólares. pagar basicamente nada de imposto, ter muito mais liberdade, ganhar mais dinheiro também por conta disso e várias formas relacionadas a esses temas. Se você tem interesse nisso, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. E também eu vou deixar no comentário fixado aqui o grupo do WhatsApp, do Telegram e também o meu Instagram. Porque basicamente você vai poder entrar em contato comigo, tirar dúvidas de vez em quando. Não vai ser uma consultoria, vai ser pequenas dúvidas ali, eu vou abrir para o grupo lá no WhatsApp, para que você possa dar uma sugestão de tema para o vídeo e etc. Agora se você quer uma coisa mais especializada, aí você pode agendar uma consultoria comigo. Eu vou deixar também aqui meu username do Telegram, para que você possa conversar comigo e agendar uma consultoria se for do seu interesse. Beleza? Valeu e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.